E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek E mano, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo novo no canal GTA 5, vida de jovem, o vídeo de hoje tá monstro galera Naquele pique brabo que vocês gostam E que... ô, cala a boca aí senhora, tô falando aqui com o meu público aqui, ó Com licença aí, sai daí E galera, o negócio é o seguinte, mano, eu tô aqui com o Tey Johnson, manda um salve aí, TJ Salve! E galera, o bagulho é o seguinte, mano, deixa logo aquele like monstro Explode mesmo o dedo nesse like Compartilha esse vídeo, que esse vídeo, mano, é só corrida braba, mano Eu preparei uns dois Rockstar Editor, muita ação pra vocês e tá muito top, velho Compartilha o vídeo com seus amigos e explode no like, tranquilo? No mais, mano, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam nesse vídeo E é isso aí, tranquilo? Tamo junto, galera, se bora pro vídeo e só bora! E aí, doidão? Que diabo é isso? O negócio é o seguinte Será que as meninas não tá tendo aula hoje não, doidão? Ou a gente chegou muito cedo? Que diabo é isso? Tô um pouco vazio, né? Tô um pouco vazio, né? Tô um pouco vazio Caraca, vai que doideira só Eu pensei que ela se fosse estar aqui, ô, TJ Tu pensou, né? Eu também pensei, mano Mano do céu Ih, espera aí, que o meu sol tá vibrando Calma aí, o meu sol tá vibrando Ih, espera aí, espera aí Alô, pera aí, Felipe, caralho, velho Alô? Oi? É o Maureka? Ih, olha quem é, doidão Tá ligando aqui Ô, onde é que vocês dois estão, rapaz, hein? Maureka, ela é isso Eu que te pergunto onde é que você está, Maureka Pera aí, faz assim Deixa a pôr conta Pera aí, tu tá em casa? Sim, você tá na minha casa Pera aí, pera aí Relaxa, eu tô indo pra tua casa agora Falou, 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 falou Pronto, desliguei O TJ tá entrando no carro Elas estão em casa Vamos lá, vamos lá Entra aí, entra aí Tá em casa? Tá em casa, entra aí, entra aí Caraca, tudo Isso aí, tá chimeando, chimeando Tá, tá, chimei, 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 chimeou Vamos lá Caraca, doidão É bem aqui, é bem aqui pertinho O diretor, ele é esperto, né? Colocou, ele tá morando onde? Entre o colégio e a faculdade, né? Rapaz, esse cara é esperto mesmo, velho Esse cara é um cara muito inteligente, viu? Inteligente e um... Mas essa casa tá vendendo aqui O que que é essa casa aqui? Tá vendendo, viado Pera aí, deixa eu ver aqui Já pensou se nós pega essa casa aí, doido Do lado da casa delas? Ia ser... Pau que entra, pau que sai Tá, doidão Pera aí Caraca, TJ tem um casarão, ó Tá vendendo, doido Tá vendendo, tá vendendo Só isso aí Caraca Caraca Mano, pera aí Vamos dar uma olhada nessa casa aqui Vamos lá, vamos lá dentro lá Acho que não deve ter ninguém, não Não, mas não abre não Deixa eu ver aqui Aqui não abre, doido Ele é tudo aberto Ô, doidão, tá trancado aqui, ô, Chuck Chega aqui Tá trancado aqui, ó Eita, porra Tá trancado, doido Tem alguém aí atrás dele, doido Caralho, viado Tem uma piscina enorme Diabo, tem um velho aí atrás, doido Olha aí, olha aí Caraca, TJ Olha isso E dá de muro pro delas, né Olha aí Olha aí Dá pra olhar lá, mano Dá pra olhar lá em cima Aí você já sabe, né, viado Chapoqueira canta, né, filho Olha aí, ó Rapaz Daqui, então Olha ali, olha ali A pedrona ali Vi aqui, vi aqui, TJ Olha aqui a pedrona aqui Olha aqui Olha aqui a pedrona aqui Olha aqui Olha ali, olha ali Ó Ô, viado, olha aqui Nossa Mas não é essa casa não, doidão Ô, louco É aquela É aquela ali, ó É essa aqui, rapaz É da frente aqui, cara Você tá viajando Caralho, mano Aqui, ó Aqui, ó Perfeito Aqui, ó Desce daí, doido Desce aí, desce aí Vamos embora Não tremero rapidinho, pô Casa isoladona, né Tá tudo trancado Essa casa aqui é top Tem uma mulher fumando aí, ó Oba Só tá olhando aqui a casa aqui, senhor Ixi Tá vagabundo, desfagoso Ei, rapaz, besteira, doido Tá doido Aqui Ô, TJ Peraí, rapidão, peraí Se o diretor vê a gente é ido Não, não, não Peraí Acho que tem alguém vindo ali, ó Tem alguém vindo ali Acho que ela tá vindo ali, ó Acho que ela tá vindo ali, ô TJ Olha ali, ó É, acho que ela tá vindo ali, ó Eu falei que ia passar aqui, doidão Eu não vou botar o carro na frente da casa dela, não Tá doido Vai que o pai dela olha Olha ali, ó Olha ali Oba Ih, oba Eu falei, moreca Não era pra você vir Meu pai está bravo Super bravo Cheguei tarde, ontem Ai, ele vai me bater Que vai te bater não, rapaz Ninguém te bate não Oxi Não é preciso ficar assim não, filha Mas por que que ele tá bravo? O que você tá indo, TJ? O que você tá indo? Meu pai vai me bater Tá doido, pô Cavala véia Caraca Chama ele lá Chama ele lá que você vai ver Tá, mano Ô, cadê tua irmã? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido, TJ? Tá louco, pô? O cara, o dinheiro não pode saber Que a gente tá aqui não, amor O outro ele vai ver Não, não, não Tá doido Tá doido Faz o seguinte Cadê tua irmã? Cadê tua irmã? Pera aí Cadê tua irmã? Cadê? Cadê a outra? Ela tá na piscina tomando banho pelada Tá doida, menina? Por que que ela tem que tomar banho pelada? Tá doido? Dali onde eu tava ali, ó Dá pra ver tudinho, viu? Então faz o seguinte Então faz o seguinte Vai lá entrar e fazer parte com tua irmã Beleza? Que o TJ a gente vai embora, tranquilo? Depois a gente resolve isso aí, beleza? Vai lá, vai lá pro teu pai não brigar Vai lá pro teu pai não brigar Vai lá pro teu pai não brigar Desculpa por fazer esse vídeo Tranquilo, vai lá, vai lá Beleza, tá Tchau Ô, pai TJ TJ, pera aí, cheguei Tá pensando mesmo que o meu? Que eu? Bem o pensamento que o meu? Pensando que o meu sai voado Não Tu tá pensando que o meu? Não, eu também não espera Vou tomar banho ainda também Ixi, olá Tu tá pensando Bicho Tá imaginando a mesma coisa que eu? Tá imaginando a mesma coisa que eu, doidão? Rapaz, com certeza, meu parceiro Com certeza Você tá ligado já, né? Doidão Pega o binóculo que tá lá Tá lá no porta-luvador Rapaz, mãozinha vai tremer Vamos Vem, vem, vem Caraca, só essa Olha, só não encontrar a gente aqui, entendeu? Caraca, doidão Não acredito A mulher tá ali, ó Fuma dali, ó Caraca Tô olhando a casa aqui, senhor Tá vendo aqui que você vai comprar ou não, senhora? Calma aí Opa, opa Que bom, senhor? Eita porra Rapaz, acho que miou, hein? Acho que miou Acho que miou, hein? Eita porra, velho Olha lá Pô, te olhar novinha Que eu sei que você tem que pescar Olha lá E brotaram de repente, né? É o que que esse cara falou ali? A gente tá no notebook, ó Tô mexendo no notebook ali, ó Caraca Mas ele falou um acordo com o nome, mano Pô, te olhar novinha Eu sei que vocês querem ver O que, rapaz? Ah, então quer dizer que esses tarados aí Fica tudo olhando também, ó Vamos embora, vamos embora Esses caras tão ficando doidos, rapaz Vamos embora, vamos embora Ela tá tomando bala de piscina agora Olha lá Tá doido? Deixa esses caras aí, rapaz Esse cartão ficou doido, rapaz Esse cara é doido, rapaz Esse cara é doido Vamos meter o pé daqui Não vou ver com isso não, velho Não vou ver com isso não Afasta aí, afasta aí Que o carro é meu, viu? Acho que eu dirijo aqui, beleza? Rapaz, pode dirigir à vontade aí Caraca, doido? Entendeu? A casa tá pra vender A casa tá pra vender, mas tá lotado de gente ali atrás Que loucura, né, Deu? É notebook, entendeu? Deve tá vendendo, Deu? Ou deve tá negociando com alguém, pô Será que é feirão? Feirão de notebook? Algum do tipo? Não sei, deve tá mostrando... Feirão de notebook, Deu? Deve tá mostrando a casa pra alguém Fazendo os planos de pagamento, entendeu? Plano de pagamento é cada uma, senhor Ó, aqui tá a plaquinhazinha de pare Entendeu? Deixa eu ver aqui Pra esquerda aqui, pá Caraca, doido Ô, eu vou te falar o bagulho, mano O negócio tá ficando louco, viu? Pro lado dessas meninas, viu? O diretor tá... Tá bicho brabo total, entendeu? Se ele pegar a gente no flagra, mano A gente tá lascado, TJ A gente tá lascado, entendeu? Você acha que ele pega, pô? Uma hora ou outra descobre A gente tá saindo com ela direto, pô Isso é certeza Tá saindo com ela direto, entendeu? Uma hora vai dar ruim Uma hora vai dar ruim Vai dar ruim Mas, ó, caraca, semáfora aqui Ó, ficou verde já o semáforo Só chamar, só chamar E... Então, olha só aqui Peraí, peraí, peraí Rapaz, olha que temos aí Vou baixar meu vidro aqui Rapaz, logo numa hora dessa da manhã Vou dizer que esse... Esses tourinho aí andando pela rua Vai colocar isso na garagem, rapaz Rapaz, olha aí Falando a Lamborghini, tourinho Tu falou tourinho Tu falou tourinho Olha só as ideias Ah, agora que eu fui entender Pô, tourinho é porque A marca dela é um touro, né Agora que eu fui entender Ah, meu Deus Ai, ai, ai A marca dele é um cavalinho, viado Ô, ô, ô Diz aí, mano Qual o seu nome, meu brother? Oê? Qual o teu nome, meu parceiro? Chama no meu Brawley Chama no meu Brawley? Ô, Brawley Deixa eu te falar uma parada aqui, ó Tu tá falando aí de tourinho Mas e esse teu pangarezinho aí, hein? Será que dá pra gasto esse pangarezinho? Cavalo velho Cavalo velho Você pode ter certeza Que esse tourinho seu aí não aguenta não Não aguenta? Meu parceiro Ó, tá vendo aqui, ó Se não ficar verditão Vamos ver o que vai dar Se vai dar pangaré ou se vai dar toro Até a delegacia? Meu irmão, se na delegacia bater lá mesmo que tu fica Beleza? É isso aí que eu não aguento Então vambora Vamos lá, vamos lá Vamos ver se pangaré dá pro gasto Desafios de gigante De gigante não De monstros Tumbo 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 Tchau. Ah, com o pai. Viu aí, TJ? Não deu pro pangaré. Deixa eu descer aqui. Coitado, mano. Coitado. E aí, meu filho? Como é que tá? E aí, tem gritude. Tem gritude, mano. Você deu muita sorte, mano. Deu muita sorte. Que além... 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 Além de eu tá com furunco no meu pé esquerdo, tá ligado? Que isso, doidão? É, velho. Tô com furunco no meu pé esquerdo e não consigo pisar em direita. Tá tirando, hein, velho? Tá ligado, mano? E eu não tô com o meu primo aqui, velho. Porque se eu tivesse com o meu primo aqui, você não tinha aguentado a pressão do alazão vermelho, né? Peraí, peraí. E teu primo também anda de Ferrari, parceiro? Ó, tá doido, meu irmão? A minha família só anda de Ferrari, meu parceiro. Até a bicicleta nossa é da Ferrari. Humilde, humilde. Parabéns aí pra você, viu? Mas então, vamos fazer um apostadozinho, então. Já que teu primo tem Ferrari, vai vocês dois, duas... Vai dois pangarezinhos contra dois tourinhos. O que você acha? Meu amigo também tem uma Lamborghini. A gente faz dois, dois. E aí? Rapaz do céu! É aquele ali que também interromou? Muito fácil, muito fácil. Vai ser muito fácil. Sim, hum. O que é muito fácil? Muito fácil, muito fácil. Rapaz, te interessa não, rapaz. É porque você não sabe, tá ligado, mano? Muito fácil, meu parceiro. Muito fácil. E aí? Vamos marcar. Só dizer a data e a hora, meu brother. Diz vocês, né, Grito? Então, beleza. Daqui, tipo... Que horas são aí, TJ? Ainda tá de manhã? São o quê? 10 horas da manhã? 9 horas? Que horas são aí? 10 horas. Depois do almoço? Vamos fazer o seguinte, não. Depois do almoço, de barriga cheia, até dor. Não, finalzinha. Finalzinha da tarde. Depois do almoço não dá, porque depois do almoço pra gente correr soltando bufo é foda. Vamos fazer o seguinte, então, parceiro. Vamos fazer o seguinte. Pode ser, então, no entardecer? Pode ser? Rapaz, não entardecer ou de madrugada, entendeu? Então, beleza. Lá no esgoto, beleza? No esgoto da cidade. Você e seu amigo, as duas vão ficar parada, porque o alazão vai dar uma disparada, demorou? Beleza, então, só o cara tá rimando aí, meu parceiro. Só o cara tá rimando aí. Ixi, peraí, tá tocando o celular aqui de novo, ó. Peraí, 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 deixa eu atender aqui, já atender aqui, calma aí. Vou desligar aqui essa porra, pronto. Beleza, então, meu parceiro. Não entardecer, tranquilo? É nóis. Vambora, 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 cara. Tem que trocar esse toque aqui, vambora, entrei, 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 entrei. Esse toque aí, mano. Caraca, esse negócio de xereca, ele tá com nada. Entrei, entrei, vai lá, vai lá. Putz, querido, velho. Tem que trocar esse toque aqui, velho. Isso vai dar ruim. Vambora, vambora. Só vamo. E, TJ, mano, eu não sei. Será que esses caras vão aceitar, velho? Tu de... Tu de... Tu de Camaro e de Lamborghini? Camaro? Onde você tá vendo Camaro aqui? Doidão, tá parecendo aquelas piadas do... Do Facebook. Rapaz, se não aceitar, é só um cagão, tá? Porque o cara de Ferrari não aceitar correr com o Dodge é... É, vamo ver. A gente tá no horário certo, entendeu? A gente já almoçou, já lançou, já soltou uma bunfa por lá, entendeu? E agora é só... Só esperar... A bunfa foi você. Não. A gente soltou e tu cheirou. Tu cheirou, eu soltei e tu cheirou junto, entendeu? Tu tá voado. Tu tá voado. O negócio é o seguinte... Doidão, cara. O ar-condicionado, cheirinho de lavanda, entendeu? De lavanda, tá certo. O negócio é o seguinte, mano. Eu vou... Eu tô com medo, TJ. Acho que eles não vão aceitar, não é possível, velho. Caraca, era pra eu ter vindo duas Lamborghini, mas de boa, velho. A gente vai tentar... Pô, mano, você viu lá o que aconteceu? Tá lá no Mano Braga. Não, não, não. Tô ligado, tô ligado. Mas de boa, suave, suave. A gente pode jogar... A gente tenta fazer com o que tem, né? Vamos esperar aí que já tá... Mano, tá ficando tarde já, viu? Será que esses caras ainda vão vir? Olha aí. Não sei, mano. Acho que esses caras tão com medo, hein? Ele falou que era ele e o primo dele, né? Se é Brawley o nome de um, como é que deve ser o nome do outro? Ó lá. Ó lá, TJ5 tá vindo aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Isso ali, isso é o Brawley, né? É o Brawley. Pô, dois carros igual? É isso mesmo que eu tô vendo? É de família, pô. Tu escutou ele falando? Aqui, ó, Brawley. Mas eu pensei que ia vir outro tipo de Ferrari, né? Mas tá de boa. Eu sou o Brawley de frango, manda em agora. Cala a boca, cê chora. Ih... Não, Brawley sou eu, seu nome de mal. Esse cara aí tem um cara de drogada, esse cara aí. Ah, então cê tem o mesmo nome que eu, o cara de anta. E pode não, pode não. Esse cara tá cara de drogado. E aí, Brawley, beleza, mano? Na moral, mano. Cê é só o cara que vai dar largada. Eita pinga. Cês trouxeram um cara só pra dar largada? Tô, tô preparado. Caraca, aquele ali é seu... Esse é teu primo? Caraca, teu primo é a tua cara, velho. Olha isso aí. Caraca, esse é meu sumo. Achou, achou. Merda não, pô. Mano, tu parece com aquele cara, velho, do YouTube, o Robert... É Robert que não tá? Olha isso aí. Ele é aquele cara que fala assim... O que que pega, Zé? Tá ligado, mano? Não sei o que... Parece um sumo, velho. Que isso? Mas ele tá meio morto, né? Esse teu primo tá meio morto. Se liga, se liga, se liga. A gente vai correr ou não vai? Vamos correr, ó. Vamos aqui, ó. Já tô preparado. Meu amigo aqui, ó. Já tamo preparado aqui, ó. Peraí, peraí. Duas Lamborghini. Isso aí não é Lamborghini. Isso aí não é Lamborghini. Isso aí não é Lamborghini. Qual que era o traco? Duas Lamborghini. Ué, não pode correr com esse carro aqui, não? E se eu falar que não pode? Aí eu vou falar que você é um cagão, entendeu? Então pode. E aí, a gente vai ou não vai? Rapaz, o negócio é assim. Se você quiser, a gente pode manter ainda, entendeu? Duas Lamborghini contra duas Ferrari. Mas se tu aceitar... Cadê a outra Lamborghini? Nós tivemos um problema, entendeu? Nós tivemos um pequeno problema que, tipo assim... Foi pro concerto, entendeu? Tá arrumando umas peçazinhas. Então não tem duas Lamborghini. Só tem uma. Eita, rapaz. Vai demorar muito tempo. Então foi o seguinte, então... Vocês aceitam duas... Dois pangaré contra o touro? Tem algum problema com vocês? Rapaz, você já não ia ganhar de um. De dois, então... Eu já ganhei um mais cedo. Pra ganhar o outro ali é rapidinho. Rapaz, ganhei. Dois carros igual, animal. Dois carros igual, animal. Tá achando que ganha um de vocês mais cedo, vai ganhar de novo, entendeu? Ô TJ, calma aí. Calma aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, calma aí, calma aí. Vamos separar aqui, vamos separar aqui. Então vamos lá, vamos lá, parceiro. Bota as duas Ferrari aí, uma tua e outra do teu primo. TJ, fica de olho aí, mano. Vou ficar de olho aqui, mano. É só... Ô meu brother, é só de ida até a canoazinha lá no final, beleza? É só de ida mesmo, porque na hora que chegar lá sua Lamborghini nem vai andar mais. TJ, quando a gente der a largada, tu coloca o... coloca o cara dentro do teu carro e espera a gente lá na Lagoa. Lá na... Na... Na Meconome. Lá no final, beleza? Eu vou pra colocar esse cara dentro do meu carro, não. Eu vou pra lá esperar lá logo. Vá! Cara, acabou que foi... Foi naquele pique brabo, senhor. Vambora. Só esperar esse doidão aí agora, preparar. Tranquilo, e a gente vai correr. Ô, ajeita aí, doidão. O que o cara tá fazendo lá? Ô, seu animal, ajeita essa Ferrari aqui. Meu Deus do céu, esse cara é louco, velho. Vambora, pode preparar aí. Pode preparar aí, meu parceiro. Pode preparar aí, brother. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, maluqueiro. Aí, ó. Não deu nem duas pangaré condutora. Ó, o TJ tá vindo ali, ó. E aí, doidão. Vai falar o que agora? Vai falar o que agora? Que foi sorte de principiante? E vai falar o que aí, brother? Foi sorte. Foi sorte. Sorte. Sorte é uma pinóia. Aí, ô TJ. E você, eu sou a anta. Você não falou que era um bom corredor? Sou animal de teta. Fala da puta. Bate nele. Bate. Quebra. Quebra. Tá um na barriga. Não, não, não. Não te mete. Eita. Vim pra cá, TJ. Vim pra cá, vim pra cá, doidão. Já faz TV pra cá, doidão. Você não falou que era um bozão? Você não falou... Ô TJ, para com isso, doidão. É família, pô. É família, TJ. Ô TJ, ô TJ. E aí, doidão. Ô, Lucão. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que isso aqui não é pra gente, não. Vamos embora, vamos embora. Ai, meu parceiro, você ganhou na sorte, tá ligado? Mas um pouco você encontra com a morte, porque, mano, você aqui não tem o Porsche. Vai lá buscar aquele outro otário que dá uma largada lá. Beleza, brother. Foi um prazer. A gente se vê pelas ruas aí. E, na verdade, eu te vejo pelo... Não tem nada não, rapaz. Cala sua boca. Eu te vejo pelo meu retrovento. Cala sua boca. Valeu. Caraca, cara, ficou pistola. Vamos embora, velho. Vamos embora aí. Não apostou nada, né, viado? Imagina, né? Tem ninguém falando com você, não. Cala sua boca. Cala sua boca. Caraca, acabou que ficou... Tá só venendo, vem, velho. Ficou bravo. Também perdeu de manhã. Perdeu mais cedo. E agora que a noite perdeu de novo, pensando que fosse trazer o irmão dele, ia fazer alguma diferença, entendeu? É primo. É, eu falei irmão, né? É. O que que isso parece pra porra, velho? Parece mesmo, velho. Vamos indo lá pra mansão, que por onde já deu, velho. Só bora.